Quer um vídeo criativo com dublagem para divulgar a sua loja ou empresa? Fale com a Dublimitando Produções e peça o seu! Fazemos um vídeo personalizado para você divulgar em todas as redes sociais. Também criamos áudios para divulgação em rádio e carro de som. Tenha o seu produto divulgado na voz do seu personagem favorito ou celebridade. Mande uma mensagem para o nosso e-mail e faça o seu orçamento. Não perca tempo e peça agora! O Brasil mete uma chibatada no Uruguai e é campeão sul-americano sub-20. Eita que a meninada do Brasil tá jogando demais e foi campeão do sub-20! Uma vitória retada em cima do Uruguai que jogava pelo empate e os miseráveis ainda estavam invictos no campeonato! É, mas o Brasil também tava e quem perdesse o jogo além do título perdia o cabaço. E começa a fuleiragem! O Uruguai mesmo com a vantagem não queria conversa, vinha mordendo mais do que cueca de gordo. Mas foi o Brasil que teve a melhor chance do primeiro tempo, com o Vitor Roque pisando no rabo do gato. E o goleirão tirou como um bode. O segundo tempo teve gol perdido dos dois lados. Foi mais disputado que prima chegando do interior. Teve até uma defesa esquisita depois da bola quicar na grama. O goleirinho quase se lasca. Esse outro queria derrubar avião, João. E láiá! Mas depois teve esse contra-ataque porreta na velocidade 5 do creu que chega em Vitor Roque, mas o goleirão como um bode... Rapaz, Vitor Roque deu foi um vale-transporte pro Uruguaio voltar pra casa de busão. Aí foi a vez do Brasil bancar o arrochado e ir pra cima deles igual o urubu na carniça. E como diz o velho baiano deitado numa espreguiçadeira comendo a carajé, pedra mola em água dura, tanto bate até que é peia. E Andrei mete a moleira na bola e faz 1x0 o Brasil. Eita, Ramon, velho ficou doido. Esse resultado já dava o caneco pro Brasil. E depois do gol os uruguaio ficaram tão nervosos que deram uma pereirada grande, João. Foi uma pereirada dupla, Chicó. Pedrinho recebeu, deu um vale-transporte pro goleiro e mandou pra rede com um gol mais aberto que ferida de menino depois de uma queda. E se for queda de bicicleta no calçamento, a tira de couro fica agarrada no chão. Bixe Maria, chega de uma dor no juízo. E fim de papo, Brasil campeão e Uruguai volta pra casa mais abatido que galeto congelado. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro, porque aqui no canal do Limitando, a fuleiragem corre solta. Clique aí e se inscreva.